Governo Federal publica a medida provisória para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400,00 neste mês. Fernando Martins. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União desta terça-feira. Assim, está garantido o pagamento mínimo de R$ 400,00 às famílias que recebem o Auxílio Brasil neste mês de dezembro. Ou seja, a MP cria o benefício extraordinário que contemplará imediatamente 14 milhões e 500 mil famílias. O pagamento começa na sexta-feira, dia 10, e isso acontece mesmo com a PEC dos precatórios não tendo sido aprovada totalmente. Segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento do benefício segue o calendário normal do Auxílio Brasil com base no número do final do NIS de cada beneficiário. Sendo assim, o NIS com final 1 recebe dia 10, final 2, dia 13, final 3, dia 14, final 4, dia 15, final 5, dia 16, final 6, dia 17, final 7, dia 20, final 8, dia 21, final 9, dia 22 e final 0, dia 23 de dezembro. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil foi de R$ 224,41, mas o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a fazer o repasse de pelo menos R$ 400 até o fim do ano que vem.